Chegou ao fim a participação do Potiguar na Copa do Nordeste 2023. O Jimmy Monsoroense perdeu para o CSA no estádio Gerson Amaral em Coruípe por 2x1 e está fora da competição já no seu primeiro jogo. Era um desafio difícil, fora de casa, jogo único, sem vantagem, uma derrota resultaria na eliminação e foi isso que aconteceu. Mas o Potiguar jogou bem, teve uma atuação interessante, mas no segundo tempo os dois gols da equipe Lagoana acabaram dificultando a vida de Márcio Mossoró e companhia. O primeiro gol do CSA saiu no segundo tempo, o gol do Robinho. Pouco depois, Douglas de cabeça ampliou para o 2x0. O meu ainda marcou de falta, numa bola que foi desviada pela defesa, anotando 2x1. O Potiguar fez um bom primeiro tempo, criou algumas chances, deu trabalho ao goleiro do CSA, mas não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo. É tanto que a torcida do CSA que foi até o estádio Gerson Amaral reclamou bastante da atuação da sua equipe durante o dervado. Mas no segundo tempo o CSA voltou contra a postura e conseguiu abrir o placar, ampliar a vantagem. Quando o Potiguar conseguiu fazer o seu gol, um gol do 2x1, o time pressionou, buscou um empate na reta final, mas a defesa Lagoana conseguiu se segurar. Dessa forma, o Potiguar está fora da Copa do Nordeste e volta suas atenções para o campeonato estadual. A estreia do Potiguar acontecerá na próxima quarta-feira, dia 11, fora de casa contra o Santa Cruz de Natal. O jogo no Nogueirão, o primeiro jogo com um andante, acontecerá no domingo, dia 15, contra o Alecrim. Agora, a equipe do CSA encara o América de Natal, já no domingo, pela segunda fase prévia da Copa do Nordeste, valendo uma vaga na fase de grupos. O Potiguar resta agora focar no campeonato estadual 2023.